For Honor gratuito, Hideo Kojima no Brasil, The Witcher de Skate e documentários sobre Call of Duty. Tudo isso e muito mais agora no Central Point. Para quem estava aguardando ansioso pela jovem titã ruivinha da DC chegar, pode ficar feliz que Stellar chegou no Injustice 2. Ela não é um conteúdo gratuito e faz parte da DLC do game, como vocês já devem saber. Players com edição Ultimate ou com a edição Digital Deluxe ou mesmo o pack de personagens 1 do jogo já tem ela disponível. Se você quer ela de uma forma avulsa, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar sim numa loja virtual em breve. Fica aí a dica para quem curte Injustice. A Nintendo adora fazer umas edições especiais e como o Samus está voltando a aparecer na empresa, nada mais justo que um console em sua homenagem. Foi anunciada a Samus Edition New Nintendo 3DS XL, uma edição limitada do console com a temática de Metroid, Samus Return, o jogo que será lançado em breve. O aparelho estará nas cores vermelho e dourado, que são as mesmas que a da armadura da heroína, além de ter a silhueta da mesma na parte de cima. O 3DS Samus Edition chega na América do Norte em 15 de setembro, sendo que serão algumas lojas selecionadas, o que significa que será tão fácil achar essa belezinha aqui no Brasil quanto uma agulha no palheiro. O preço não foi revelado, mas é bem provável que seja uma facada bem gostosa de chumbinho e sal grosso. Ótima notícia a players de todas as plataformas, For Honor será gratuito entre os dias 10 e 13 de agosto. Se você ainda não jogou, aí está uma ótima oportunidade de experimentar o game antes de comprá-lo. Ah, uma outra coisa legal é que você poderá ter 50% de desconto entre os dias 10 e 14 no PC, ou até o dia 20 nos consoles para poder comprar essa belezinha. Lembrando que o progresso realizado durante o fim de semana, gratuito, será mantido para o player que optar comprar o game. Fique de olho e aproveite o fim de semana com For Honor. Fãs de Fallout podem vibrar, que a Fantasy Flight anunciou que está trabalhando num novo jogo de tabuleiro baseado na franquia. O jogo permitirá até 4 participantes e ainda também tem o modo solo, para você se aventurar pelo mapa modular, formado por peças hexagonais que podem ser realocadas a cada partida e aumentar a diversificação de situações. O game terá personagens como um super mutante, um gaul, um membro da Brotherhood of Steel e alguns outros. O objetivo é ganhar a confiança de facções, adquirir armas e armadura, além de aumentar o seu nível. Assim como os games, as decisões dos participantes também poderão afetar o rumo do jogo, tornando cada partida uma experiência única. O jogo de tabuleiro de Fallout está com previsão de lançamento ainda para o quarto trimestre de 2017. Quem é fã de Metal Gear Solid e Silent Hill sabe muito bem quem é o seu criador. E olha só, não é que Hideo Kojima vai vir para o Brasil Game Show deste ano? Kojima fez um anúncio em seu Twitter em japonês, mas a Kojima Productions tratou de twittar também, mas dessa vez em português, que o desenvolvedor estaria por vir aqui por essas terras tupiniquins. Kojima inclusive fez um vídeo com uma mensagem aos fãs brasileiros, detalhando o que virá na décima edição da BGS. Kojima irá receber o prêmio Lifetime Achievement Award e participará de um painel falando de sua trajetória, além de ser um dos convidados da área de cosplays e também da sessão de fotos e autógrafos com os fãs. O diretor do futuro título Death Stranding estará no evento nos dias 11, que é quarta, 12, que é quinta e 13, que é sexta. Será que agora vocês ficam ainda mais animados para a BGS? Battlefield sempre teve o sistema de especializações de personagens, e parece que isso agora irá retornar em Battlefield 1. O sistema já está sendo testado pela DICE e vai garantir que os personagens tenham vantagens e habilidades exclusivas, que podem mudar completamente o rumo das batalhas. O sistema irá permitir a escolha de três perks, sim, de um geral e dois ligados ao seu kit de armas. A intenção de reintroduzir o sistema é trazer uma variação maior na gameplay, a qual já é bastante tradicional. A previsão do lançamento da modalidade é até o fim de setembro deste ano, junto com a expansão In The Name of the Tsar. Para quem já jogou The Witcher 3 Wild Hunt, sabe muito bem como são as formas de zanzar pelo mundo, passear e utilizar o seu fiel companheiro, ou ainda talvez utilizar o sistema de viagens rápidas. Mas você já pensou em imaginar o Geraldão andando de skate? Pois bem, com o mod Geraldo of Rivia Pro Witcher 3, ele também vai poder deixar o Tony Hawk no chinelo. Infelizmente, a modificação não permite uma experiência tão completa, como manobras ou half-pipes, já que o bruxão ganha apenas a habilidade de deslizar rapidamente pelos ambientes, que com certeza serão bem mais rápidas que as viagens de cavalo. Segundo o responsável, o modder Euthirion, ele criou um mod na intenção de fornecer uma gameplay completa, sem a necessidade de viagem rápida. Então, a modificação também inclui a opção de nadar com a velocidade fora do normal. O mod com os arquivos estão no link na descrição, mas vamos ressaltar que ele só funciona na versão do PC, caso você esteja enganado. Mas afinal, quem é Tony Hawk na fila do Pancoros tem o Geraldo of Rivia? Saiu mais um trailer de Destiny 2, e dessa vez o vídeo é totalmente focado no multiplayer competitivo, chamado Crucible, onde haverá batalhas dos jogadores 4x4. Há três subdivisões do modo, o controle, onde cada time deve estabelecer e defender uma área, o countdown, onde os times batalham para destruir um objetivo ou sobrevivência, que é o tradicional mata-mata. A sequência do título, dessa vez, trará também a opção de cada time ter um player a mais, sendo 4x4. No primeiro Destiny, o competitivo só funcionava com seis participantes no total por sala. Destiny 2 lança em 6 de setembro para o Playstation 4 e para o Xbox One, e mais tarde ele lança no dia 24 de outubro para o PC. Para os fãs da franquia Call of Duty, uma notícia bem interessante. A Devolver Digital Films anunciou o lançamento de um Coddocumentary, ou em uma tradução livre, um Coddumentário, que ao que tudo indica seria um documentário sobre a história da série de jogos Call of Duty. Trata-se de um projeto independente, produzido e dirigido por Jonathan Beals, a qual irá mostrar a história da franquia e, obviamente, seu crescimento no mercado de jogos, como também no eSports. Beals foi até a América do Norte, Reino Unido e Europa para conversar com os desenvolvedores, fãs, jogadores profissionais e especialistas da indústria, que sabem sobre a série. Call of Duty, lança em 19 de setembro, a princípio na Steam e no VOD, DVD e Blu-ray, em datas que ainda não foram informadas. Uma ótima pedida para quem é fã do FPS da Activision. Pessoal, essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como o Facebook, Twitter, Discord e o novo Instagram. É só checar os links na descrição para poder acompanhar a Central de pertinho, beleza? Clique no nosso sino de notificações, assim você não perde nenhum upload do canal, beleza? Pessoal, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho